Fala galera, aqui que tá falando é o Arena trazendo mais um vídeo pra vocês, beleza? Hoje eu tô trazendo um top aqui muito importante que é o novo sistema da concessionária e eu preciso que vocês prestem bastante atenção principalmente pra não ser roubado ou acabar aí futuramente vendendo seu veículo muito barato sendo que ele pode ser aí um veículo, vamos supor, raro pra quem é colecionador certo? E pode te enganar aí e te levar na conversa, beleza? O primeiro ponto que eu vou mostrar pra vocês é uma coisa muito simples e importante que é a quantidade disponível de cada veículo, helicóptero e motos que tem no servidor no momento aqui você tá vendo que tem aqui disponível 100 veículos esse negócio vai ser alterado pra 10, ou seja, a partir do momento que 10 pessoas compraram um Uno o Uno não vai tá mais disponível pra outra pessoa vir na loja e comprar ele vai ter que comprar de outra pessoa e isso é pra fluir mais a venda aí de veículos entre vocês, né? Muitas vezes você tá com o carro parado lá há um tempo, não tá mais usando ou quer passar mas você sente um pouco de dificuldade então eu tô fazendo isso pra melhorar aí essa situação em relação a vocês, beleza? O segundo ponto é que todos os veículos tem uma placa toda vez que você compra um veículo vai aparecer uma unidade ali como por exemplo o meu apareceu CB3, tá? então assim, por ser uma placa de ID3, o meu Uno, ele se encaixa aí, certo? entre um Uno de colecionador, ou seja, eu fui uma das primeiras pessoas a comprar um Uno, certo? então ele é de colecionador só que você tem que ter cuidado com o seguinte, mano aqui no servidor existe a possibilidade de você trocar o nome da placa então possa ser que um cara tente te enganar e pra isso não acontecer você que tem que tomar as devidas precauções, beleza? eu vou mostrar pra vocês é o seguinte, mano como vocês podem ver ali, eu já mudei a placa, tá? ela tá CB1 agora pra quem lembra lá, né? quem viu o vídeo do começo sabe que ela tava CB3 então assim, eu alterei a placa e tô aqui vendendo pra você pra você não ser roubado, você tem que fazer esse procedimento, beleza? porque depois que você fizer aí, efetuar o pagamento, não tem mais volta então antes de você fazer o pagamento e pegar o veículo eu recomendo que você faça esses procedimentos a primeira coisa que você vai fazer é chamar aí um staff, beleza? pra ele estar presente na hora porque se ele estiver presente, ele vai tomar as providências cabíveis aí pra poder resolver esse problema do furto, né? e a segunda parte, você vai pedir pra ele colocar aí o veículo na garagem pra você confirmar se realmente é essa placa eu vou pegar aqui o Uno, vou guardar o veículo e agora vocês vão ver que a placa original ela vai aparecer, beleza? como vocês podem ver lá, ó saiu do ID1 e foi pro ID3 então, dessa forma, você vai sempre fazer aí é... você sempre vai conseguir saber se realmente a placa é original ou não, tá? espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham gostado do novo sistema deixa o like, se inscreve no canal pra fortalecer, beleza? e comenta aí embaixo se você... depois que você fizer a sua primeira venda valeu! E aí Obrigado.